Dois anos já se passaram e o sofrimento parece só aumentar. Liliane não pôde se despedir da irmã. O corpo dela nunca foi encontrado. O sofrimento da família é incansável. É como se a gente sofresse um luto todos os dias. Todos os dias a gente sofre, todos os dias a gente tem aquele pensamento onde que eu vou ver a minha irmã, onde que eu vou ali para lamentar porque todo mundo independente de religião tem ali um momento para desabafar um ente querido que já foi. A minha irmã a gente não tem. O que restou da minha irmã eram as poucas coisas que ela postava na rede social. Essas imagens mostram Liliane de Oliveira minutos depois de desembarcar no aeroporto de Goiânia. Ela havia acabado de chegar da Colômbia e se encontrou com um homem que a levaria para casa. Era Ronaldo Rodrigues Ferreira. Em seguida, os dois saem de carro. É a última imagem de Liliane com vida. A história envolve três acusados. Ronaldo, que foi quem buscou Liliane no aeroporto. Cleonice, babá da filha da vítima que teria ajudado Ronaldo com informações privilegiadas. e Juscelino, pai da menina e namorado da Liliane. Acontece que Juscelino era casado e o caso com a vítima era extraconjugal. Segundo as investigações, Juscelino contratou Ronaldo para matar a namorada. Em troca, perdoaria uma dívida de 20 mil reais. Depois que o caso veio à tona, os três acusados foram presos, mas ficaram só três meses atrás das grades. Liliane morava com a filha, na época com quatro anos, em Pires do Rio, no interior de Goiás. Hoje, a menina vive com a tia, Liliane. Elas se mudaram de cidade com medo de represálias. Eu tenho medo de que eles possam, nessa revolta de ser condenados, ou na revolta de perder a guarda da Liz, porque eles ainda brigam na justiça pela guarda. Nessa revolta, eu tenho medo. Eu temo pela vida da minha e da Liz. O processo ocorre no Fórum Criminal de Goiânia. Só este ano, já aconteceram duas audiências de instrução e julgamento. A primeira, em fevereiro, quando foram ouvidas testemunhas de acusação, ou seja, pessoas ligadas à Liliane. A segunda, foi essa semana. E aí foi a vez dos réus prestarem esclarecimentos. Os advogados de defesa garantem que os clientes são inocentes, apesar deles já terem confessado o crime em depoimentos anteriores. A primeira versão do Ronaldo é que tinha queimado na caldeira. A segunda versão dele é que tinha jogado no Rio. A terceira versão do Ronaldo é que tinha deixado a Liliane com o Juscelino viva. Ainda não há uma data para o julgamento dos acusados e nem se será feito por um júri popular ou não. Mas de uma coisa, Liliane não abre mão. Quer a condenação de Ronaldo, Juscelino e Cleonice. A gente pode nunca mais nem saber onde que eles colocaram, mas a gente acredita piamente que eles vão ser condenados pela justiça, pelo crime bárbaro que eles cometeram.